Alunos que participam das atléticas da PUC Goiás estão de olho nas palestras sobre treinamento desportivo. O assunto lesões chamou a atenção, já que todos querem estar bem para conquistar mais títulos para a universidade. No primeiro dia, o simpósio abordou dois esportes, o vôlei e o handball. Um dos palestrantes falou sobre os aspectos táticos, a preparação física e os tipos de treinamento para essas duas modalidades. O simpósio, que também será realizado em maio, pretende levar conhecimento para alunos que buscam espaço como gestores de educação física e para os atletas que competem pela universidade. Melhorando o conhecimento deles, vão preparar melhor os atletas em si e vão representar melhor a instituição de ensino em eventos esportivos, como o Interpool, que é a Liga das Campeãs mesmo, que são realizados anualmente. A palestra do personal trainer e fisiologista Marcelo Silva sobre prevenção de lesões era uma das mais aguardadas. É possível se prevenir de lesões? É possível com treinamento específico, é possível com tratamento no caso de reincidência, para tentar evitar reincidência. E temos também diversos marcadores, exames de sangue, por exemplo, que tenta, que nos dá algum norte acerca de algumas lesões que são possíveis de ser evitadas através da periodização e da organização de treinamento. A Larissa é ala no time de futsal da PUC. Ela joga por amor, mas sente muita dor, tanto no joelho esquerdo quanto no direito, que passaram por cirurgia no passado. Na época, ela não sabia como se prevenir de lesões. Eu provoquei mesmo minhas próprias lesões, foi falta de não conhecer, falta do conhecimento. E hoje eu estou aqui buscando conhecimento para não causar alta possível lesões. Eu não deixo de jogar bola com os meus joelhos, as meninas falam que eu sou louca. Então, a dor faz parte quando a gente ama demais. É o que eu falo, então tem que continuar jogando, mas só que tem que prevenir, para não causar lesões.